2h24 da tarde, câmeras de segurança mostram a dupla na moto dando voltas por uma rua do bairro Feliz, em Goiânia. Estavam à procura de uma nova vítima. Perceba que uma mulher e sua filha se assustam ao ver os dois. Segundo a polícia, eles roubaram um celular na região. Pelo circuito de segurança, foi possível ver o número da placa usada pelos suspeitos de 32 e 48 anos. A partir daí, as equipes policiais chegaram até o endereço no Parque das Amendoeiras. E lá, conseguiram prender a dupla. Com eles, foi apreendido três celulares e duas armas de mentirinha, que é chamado simulacro de arma de fogo. Uma imitação que parece real. A equipe de força tática do 38º Batalhão, após tomar conhecimento, tinha um roubo ocorrido na data de ontem no bairro Feliz, onde dois indivíduos, em uma motocicleta, cortando arma de fogo, subtraíram o celular de uma vítima. Através do compartilhamento de informações com o CPC-2 e a Agência Local de Inteligência do 38, foi possível identificar a placa dessa motocicleta e, na data de hoje, conseguimos chegar até os autores. São dois indivíduos, todos eles já com passagem pelo crime de roubo. A suspeita é de que os dois agiam também em outros bairros de Goiânia à procura de vítimas vulneráveis para roubar seus pertences. Por isso, a polícia reforça para que a população denuncie no 190 e registre o boletim de ocorrência. Obrigado. Obrigado.